Olá gente bonita! Crescer no meio do set de filmagem e ficar famoso tão rápido assim, num nível tão louco, claro que afetou a vida e a carreira do elenco de Harry Potter! E como será que o Tom Felton lidou com toda essa fama? O que será que ele tá fazendo depois do fim da saga de Harry Potter? Então, um hipogrifinho me contou que ele não encontrou somente amigos, mas também um amor na saga! Será assim? Axio no seu like e bora ver a vida do Draco! Thomas Andrew Felton nasceu em setembro de 1987 na Grã-Bretanha como o caçula de 4 meninos. Aos 7 anos ele fazia parte de um coral da igreja, aos 8, por sugestão de uma amiga da família, e ele se reuniu com um agente e, duas semanas depois, já estava participando de campanhas publicitárias! Sua estreia na TV foi na série Bugs e depois ele fez um dos papéis principais no filme Os Pequeninos e também como filho de Judy Foster no filme Ana e o Rei. Obviamente, o papel mais importante da carreira do rapaz foi de Draco Malfoy, embora que no início ele tenha feito testes para os papéis de Harry e Ron, só que os produtores acharam que ele seria perfeito mesmo é para o papel de Draco! Para os 10 anos de gravação, ele teve que platinar o cabelo constantemente! Essa era uma das coisas que ele mal podia esperar pra acabar! O ator também revelou em uma entrevista que estava bem preocupado em conseguir arranjar uma namorada porque fazia o papel de um vilão, mas essa preocupação, eu te digo que foi à toa! O carisma do Draco conquistou muitos fãs e até Emma Watson, fada perfeita sem defeitos nunca errou, admitiu que tinha uma quedinha pelo Tom Felton! Mas ó, Emma não era a única! No set de Harry Potter e as Relíquias da Morte, Tom conheceu a britânica Jade Gordon, coordenadora de dublês, que no filme fez o papel da esposa dele, Astoria Greengrass. O casal namorou por 7 anos antes de anunciar o término em 2016 e logo depois, os boatos sobre ele e Emma Watson estarem juntos ressurgiram! O que eu posso te garantir? Afinal, tá aí na internet é verdade né? Pfff! Os dois são amigos, olha aí, eles aparecem no Instagram andando de skate juntos, curtindo uma praia, tocando violão, você acha que eles combinam como casal? E por mais que tem gente que não desapegue do Tom Felton como Draco Malfoy, ele também apareceu em muitos outros filmes e séries. E apesar da carreira de ator, Tom ainda consegue conciliar sua vida com sua maior paixão, a música. O ator lançou 4 singles, Time Well Spent, All I Need, In Good Hands e Hawaii. E me responde aí nos comentários se você é fã do Tom Felton desde a época de Harry Potter, qual dos papéis dele você mais gosta? Você já conhecia as músicas dele? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre isso! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!